Quem disse que você não pode voar, mano? O céu é o limite. Acho que o poder da mente vai além do mundo. O outro lado. Só que ele vai ajudar. Ok, mas o outro lado para não estará na rua. Vamos lá, amigo. Não tem cara. Não tem cara. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos lá, gente. Quero fazer cana de gente grande Quero fazer cana de gente grande De da pan de minha carne De da pan de minha carne De da pan de minha carne Melhores infratores no circo de horrores Cozinhando as camas pra reto ser suas dores De da pan de minha carne De da pan de minha carne Fica, fica, calma Quero fazer cana de gente grande Quero fazer cana de gente grande Vida bandida Eu e minha gangue Vida bandida Eu e minha gangue Pega aí o que tava da um sapão Peguei o que tava da um sapão Se eu pego skate pra fazer um rolezinho Eu me sinto bem melhor Com a minha família os irmãozinho Eu fico bem melhor Mesmo escrevendo sozinho Não me sinto só Me vejo ótimo Como o kick top Eu pego skate pra fazer um rolezinho Eu me sinto bem melhor Com a minha família os irmãozinho Eu fico bem melhor Mesmo escrevendo sozinho Não me sinto só Me vejo ótimo Como o kick top Eu andava todo dia sem medo Mistério sonhava Se jogava campeonato Ei, tinha vez que até colava chapado Pior que na mão Seu tato era legal Seu estilo de skate era sobrenatural Popa na roupa Seu suite era pampa Ao mesmo tempo muito natural Era vinte flip no quintal Hoje é sd cake no overall Tá tipo capa da banca Valdaba que chama Patrô que te engana e paga mal Sabe que no prazo é bem normal Se trampa de graça sem um real E nessa caçada Cê mosca te arrasta Ficou tipo o prato principal Mas escuta acredita Se alguém dedica Percebe detalhes A vida motiva Tipo tem slide de ouro Tipo chama a mina pra chegar Pra um show Tipo aquela rima de brinca Sou de puti quando revir Me emocionou Sabe o que sou sério Nunca o quero Conservo e espero O tempo do centro Pelo skate pra fazer um rolezinho Eu me sinto bem melhor Com a minha família os irmãozinho Eu fico bem melhor Mesmo escrevendo sozinho Não me sinto só Tipo me vejo ótimo Como um kicktop Pelo skate pra fazer um rolezinho Eu me sinto bem melhor Com a minha família os irmãozinho Eu fico bem melhor Mesmo escrevendo sozinho Não me sinto só Tipo me vejo ótimo Como um kicktop Ele vive meu cais diário Tipo atraso horário Mó dedicação Sarampo trampo salário Ele ao contrário Desse itinerário Esqueja contusão Viaja em tempo ou trabalho Não quer acreditar nesse barato Ninguém joga o contrário Sei que sozinho se guiará Céu limite meu aliado E de repente mente se sente Esquente pode voar Te levar tio Te vai te guiar tio Te ensinar até como te levantar viu Só quem anda entende Vendo skate é pra sempre Muito mais que faz adolescente Muito mais que esporte Hobby transporte presente Pra mim Sei que foi minha escura permanente Tem rap Vendo skate paralalamente Mulher família Skate paralalamente Quando eu passo o pente Tenho um look forte Vejo skate na minha vida sem foco Agradeço o começo Então me reconheço Então boa sorte irmão Se eu quero skate Pra fazer um rolezinho Eu me sinto bem melhor Tchau